E aí, lojista, vendedor, pessoal aí que ganha dinheiro com a internet, ganha dinheiro com loja, tamo junto. Ó, pessoal, hoje quero fazer um vídeo pra vocês um pouquinho diferente. É, eu quero falar pra vocês se realmente vale a pena ter um iPhone. É, galerinha. Nem que eu comprei. O celular da minha mulher quebrou e daí ela quis ficar com o meu e preferiu que eu pegasse outro celular. Ela me deu outro celular, porque como a gente usa muito pra loja, então ela falou, pegam pra você, eu uso pra loja, melhor. Abraço, mozão, beijão, mozão. E daí eu falei assim, eu vou pegar um iPhone. E como falavam muito de iPhone, eu peguei um iPhone, fechou? Galerinha, antes de tudo, ó, o Roger tá fazendo live lá. É, galerinha, vamos com tudo agora na parte da manhã. Mas antes de tudo, antes de eu começar a falar pra vocês se realmente vale a pena ter um iPhone pra sua loja, segue a gente, deixa aquela curtida que fortalece muito a gente. Vai lá no nosso Instagram, House Marcio. Segue a gente também, porque lá tem conteúdo nos stories todo dia, galerinha. Então, isso vai te ajudar muito, vai te ajudar muito a, assim, ver como que é o nosso dia a dia. E aqui no YouTube, eu consigo postar um conteúdo mais, mais forte, um conteúdo mais prático, um conteúdo que é de 10 minutos, por aí. E vocês começam a aprofundar sobre o assunto. Só que nos stories, eu faço uma gravaçãozinha assim, ó. Olha lá, o Roger não sei o que. Acabou. E já mostro, vou mostrando pra vocês picadinho do meu dia a dia. Então, eu consigo mostrar meu dia inteiro, até a noite, até o que eu faço, entendeu? E fazer várias perguntas com vocês. Então, vão lá também, que vale muito a pena, fechou? Mas agora, vamos pro vídeo. Galerinha, eu peguei esse iPhone aqui, iPhone XR. É isso mesmo, iPhone XR. Ele é novo, tá? Peguei lacrado. E a imagem dele, galera, é muito boa, cara, ó. Dá uma olhada, dá uma olhada pro céu, ó. Mano, é muito maneiro a imagem desse celular, cara. Realmente, é totalmente diferente. A hora que eu filmei nos stories, que ele tem parceria com o Instagram, sabe disso, né? O iPhone tem parceria com o Instagram. Então, a hora que eu filmei meus stories, ele já, ó, eu entro pra dentro, o meu rosto, ele não desfoca. Com o outro celular com o Xiaomi, eu entrava pra dentro e ficava preto, entendeu? Daí, dava cagada. Enfim, é... Ele tem parceria com o Instagram. Então, o que que acontece? A imagem ficou muito boa. A hora que eu postei, três pessoas já viram mandar mensagem pra mim, assim, do Close Friends lá e a galerinha que me conhece já. Ô, Raul, pegou um iPhone? Mudou pra caramba a imagem, mano. Eu vou... Dá até que... Olha lá, vou mostrar pra vocês, vou postar lá pra vocês o story da galera falando. Vai lá no Instagram e dá uma olhadinha. Galera, quando você trabalha com vendas, quando você trabalha com algum produto que você vende, que você ganha dinheiro com isso, que é a sua fonte de renda, galera, eu acho que é assim, mano. Principalmente, tipo, se você trabalha com algum produto que você vende ou se você cria conteúdo, tá? Eu faço os dois. Então, pra mim valeu muito a pena. Por quê, mano? O bagulho é muito bom. A imagem dele, a qualidade dele é muito da hora. Agora, o som, eu ainda tô testando, mas eu vou comprar aqueles... Como é que é o nome? É, Airpods. Airpods, né? Airpods, Airpods. É esse bagulho, aqueles foninhos lá, Bluetooth, que tem... Sai o somzinho por aqui, o somzinho sai nítido, sai da hora pra caramba, entendeu? Eu ainda vou comprar isso daí, porém, eu vi na internet, é mil reais. Não vai ser agora que eu vou comprar isso, porém, mais pra frente, todo o dinheiro que a gente gasta é sempre com investimento, beleza? Então, galerinha, vale muito a pena, sim, porque a imagem dele é muito boa, cara. Olha isso aqui. É muito top a imagem desse celular, cara. É muito top mesmo, realmente. Então, vale muito a pena. Se você cria conteúdo pra internet, a imagem, cara, chama muita atenção. Claro, tem outra coisa que chama muito mais atenção, que é muito melhor, que é o som. Se você tiver um som bom pro seu ouvinte, a imagem até que beleza, você pode pegar um pouquinho, mas tem que ter um som legal, você entendeu? E eu já tô com uma imagem legal, daqui a pouco eu vou ter um som melhor ainda. Não sei como é que tá o som desse celular aqui, até se vocês conseguirem me falar, Raulze, tá bom o som, tá da hora, tá maneiro, tá dando pra ouvir, tamo junto, fechou? Se não tivesse, vocês falam também, Raulze, não tá legal o som, que eu já providenciei aquele negocinho lá, pra gente já criar vários conteúdos maneiros, né? Porque daí, com aquele somzinho, eu posso deixar o celular o mais longe possível. A minha voz não vai mudar nem um pouco, você entendeu? Então vai ser muito legal fazer vídeo na rua, andando na rua, mostrando a rua, mostrando na minha vila, entendeu? Então vai ficar muito maneiro isso daí, mas daí, quem sabe mais pra frente, né? Agora, talvez, não fica muito legal, porque se eu sair na rua falando, vai passar aquelas motos fazendo... Daí ninguém vai ouvir nada. O Jorge cascou o bico. Enfim, galerinha, pra mim valeu muito a pena, tá? Pra mim tá valendo muito a pena por enquanto. Depois a gente vai tirar umas fotos de peças, pá, com o iPhone. Os conteúdos também, galera. Tem outra, né? Eu crio conteúdo lá pro Instagram. Eu crio conteúdo lá pro Close Friends, essas coisas. Então, a imagem tá muito melhor. Os nossos clientes, eles estão conseguindo ver mais nitidamente. Ó, a velocidade aqui, ele acompanha a gente. Então, cara, assim... Pra quem cria conteúdo, vale a pena. É um gastinho, pô, gastei 3 mil reais, gastei. É um gastinho, foi um gastinho. Minha mulher também me ajudou com isso daí, entendeu? Se não, não tinha nem trocado, talvez. Se não fosse por ela. Até o carro, se não fosse por ela, também não tinha pegado. Você entendeu? Então, a maioria das coisas que a gente faz é por causa da minha mulher, que minha mulher me ajuda também. Então, galerinha, uma coisa que eu quero falar pra vocês, assim... Vale... Vale muito a pena. É muito bom o celular. Não tenho muito do que reclamar. Eu acho que o que muda são os botões dele aí da tela, que é muito diferente. É um pouco diferente do Xiaomi, que não tem botão em lugar nenhum na tela. Você tem que empurrar pra cima, fazer os negócios. Mas é um celular rápido, processador rápido. Os vídeos que eu posto aqui na loja vão pra mais de 20 mil clientes. Então, assim, a gente postava, travava o celular por uma hora. Você entendeu? No status do WhatsApp. Agora, não trava mais. Agora, tipo, posta, dá uma travadinha assim. Não vou dizer que não dá. Dá uma travada. Mas ainda dá pra mim ficar fazendo outras coisas. Com outro celular, já não dava. Você entendeu? Então, galerinha, acho que é mais isso. Minha opinião, se vale você trocar de celular pra um iPhone pra sua loja? Se você tem condição, vale. Se você não tem condição, cara, pega um Xiaomi aí. Oito Pro que tá R$1.200, R$1.300, R$1.500. Aí, estourando aí, você consegue um desse. E, mano, manda bala, cara. Depois você troca. Você entendeu? Mas, se você tem condição de comprar, parcelado, à vista, compra. Porque vale muito a pena. Fechou? Tamo junto, galerinha. Vamos que vamos. Hoje ainda tem muitas vendas por aí. Já saiu venda hoje. Hoje, R$120, uma polo e uma camiseta e uma calça jeans masculina. Fechou? Não esquece. Segue a gente. Deixa aqui, like. E vai lá no Instagram também.